E aí, amizadeira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Estamos aqui nós no açude Pedras Brancas. É, o açude Pedra Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos. Seu volume hoje é de 18,68 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 24 de 4 de 2022, está na cota 111,97, com 4,10% da sua capacidade. Régua de 100%, onde é que está a água aqui do Pedras Brancas, né? Nas últimas 24 horas, teve um aumento de 2 centímetros. Teve um aumento do volume de mais 0,11 hectômetros cúbicos. O aporte de 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 13 centímetros. Em 2021, ele perdeu 27. Em 2022, ele perdeu 5. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 3 centímetros. Em 2021, ele ganhou 25 centímetros. Em 2022, ele perdeu 15 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 92 centímetros. Em 2021, ele perdeu 26 centímetros. Em 2022, ele ganhou 56 centímetros. abril de 2020 ele ganhou 6 centímetros em 2021 ele ganhou 24 centímetros em 2022 até o presente momento está ganhando 71 centímetros está aqui o doutor dos após o ano de 2020 ele fechou com após negativo de 85 centímetros em 2022 ele fechou negativo com 80 centímetros em 2021 e em 2022 até o presente momento ele vai ganhando 1 metro e 16 centímetros o açude Pedra Branca falta para chegar 15 metros e 65 centímetros beleza show de bola e aqui foi a atoração do açude Pedras Brancas Tom Aventuras Família Sob Rodas This is so hard Love is so hard Walking all day And all night long This is so hard We will see you next time We will see you next time